É o piseiro apaixonado da Maria Copo de cerveja chorando de amor Lembrando do dia que sonhamos ter filhos E sopra a igreja e dividir cobertor Mentira, eu tô bebendo, tô pegando fogo Tô com as amigas, tô virando jogo Tô na balada e aqui é VIP, não adianta ligar Mentira, eu tô bebendo, tô pegando fogo Tô com as amigas, tô virando jogo Tô na balada e aqui é VIP, não adianta ligar Pra mim, se nem existe Simbora, balançar por Marilis Eu tô na mesa 18, um copo de cerveja chorando de amor Lembrando do dia que sonhamos ter filhos E sopra a igreja e dividir cobertor Eu tô na mesa 18, um copo de cerveja chorando de amor Lembrando do dia que sonhamos ter filhos E sopra a igreja e dividir cobertor Mentira, eu tô bebendo, tô pegando fogo Tô com as amigas, tô virando jogo Tô na balada e aqui é VIP, não adianta ligar Mentira, eu tô bebendo, tô pegando fogo Tô com as amigas, tô virando jogo Tô na balada e aqui é VIP, não adianta ligar Mentira, eu tô bebendo, tô pegando fogo Tô com as amigas, tô virando jogo Tô na balada e aqui é VIP, não adianta ligar Pra mim, se nem existe Simbora que aqui é VIP Com Marili Com Marili